Bom, e na cidade vizinha de Goiães, os militares realizavam patrulhamento de rotina para a prevenção dos crimes contra a vida recentemente ocorridos na cidade. Com um homem de 32 anos, os PMs apreenderam uma carteira de identidade supostamente falsa e ainda uma pistola calibre .380 com 17 cartuchos, além de outros 27 que estavam em uma meia, junto de uma porção de maconha. Além desse suspeito, a PM prendeu um outro homem de 36 anos, o qual é investigado em alguns crimes, inclusive havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Os dois foram conduzidos até o Hospital Imaculada Conceição e depois liberados, após as ocorrências, foram encerradas na Delegacia de Polícia Civil.